A última aula da nossa maratona de holding familiar aqui no Legale, chegando ao fim desses oito blocos de 15 minutos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esses últimos sete, porque agora nós vamos falar como é que funciona o cálculo com relação ao inventário. Como é que uma holding pode efetivamente acabar com a necessidade de inventário? Bom, primeiro você tem que entender que para a holding acabar com a necessidade de inventário, tem que ter passado todo o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não morre, não precisa fazer inventário da pessoa jurídica. E dentro da pessoa jurídica da empresa, você tem que ter passado aquela participação societária do patriarca, da matriarca da família para os herdeiros, já tem que ter implementado isso, feito todo aquele planejamento. Você sabe que no estado de São Paulo, até 2.500 UFESP, que é uma unidade de índice fiscal, a doação entre pessoas físicas, até entre pessoas, ela é isenta de imposto. Eu quase tenho 100% de certeza que é a maior faixa de isenção de imposto no nosso país. Então, muitas empresas acabam se estabelecendo aqui no estado de São Paulo para aproveitar esse incentivo fiscal que o estado dá para empresas que querem transferir patrimônio e até certa faixa serem isentadas da obrigação de pagar imposto sob doação. e aproveitamento de benefícios fiscais, não é nada de aproveitadores, é aproveitamento de benefícios fiscais. Então, muitas vezes, a sucessão é feita no decorrer dos anos. Cada ano é feita uma alteração de contrato social que tem por objetivo doar cotas das pessoas, dos sócios fundadores da empresa para os sócios herdeiros que ingressam nessa sua sociedade com aquelas cláusulas de proteção que eu já falei para vocês e como é uma aula final. Vamos revisar. Incomunicabilidade, inalienabilidade, empenhorabilidade. É importante frisar que a empenhorabilidade é com relação ao receptor daquele patrimônio. Quer dizer, se o filho receber o patrimônio e adquirir uma dívida lá na frente, ele não vai acabar pagando com aquele patrimônio que ele recebeu na rua de familiar. A princípio, se é que ocorra uma exceção, abuso absurdo de jeito, aí tem que provar judicamente. Mas essa cláusula é soberana. Incomunicabilidade, já fiz vários exercícios aqui com você, que é a questão da partilha, terminou o casamento. Inalienabilidade é para desincentivar a transferência dos bens e dar preferência para a família adquirir esses bens. No caso, realmente, a pessoa queira sair da empresa de todo jeito. Mas aí recebe parcelas a perder de vista e para não também levar a família à falência. Reversão, caso de sobrevivência superveniente, não absorve o nome da nossa cláusula, para evitar que a inversão da ordem natural das coisas, da vida, acabe prejudicando, inclusive, o patrimônio da família. E o usufruto vitalício, que mantém o poder de decisão na mão dos pais até o final da vida deles, dos avós, dos patriarcas, da matriarca da família até o final da vida deles. Então, essas cláusulas... Existem outras cláusulas? Existem outras cláusulas. Existe uma cláusula chamada cláusula de col, por exemplo. Essa cláusula de col, ela pode ser acionada pelo sócio fundador da família quando, de repente, ele, por algum motivo declarado ali, que não seja ilegal, um objetivo declarado no contrato social, ele possa retomar para si aquelas cotas que ele doou durante tanto tempo. Vai ter que pagar os impostos pela retomada disso, tem discussão a respeito disso, para poder dar outra destinação para essas cotas. Existem cláusulas de golden share, isso aí é matéria para a gente falar horas. Mas essa aqui é uma aula final de revisão, e eu ainda preciso contar para vocês qual que é o grande... Um exemplo aqui de como é que funciona uma empresa que, na verdade, um inventário, ou a desnecessidade de inventário de uma pessoa que já tenha feito a implementação de uma rolinha familiar até o final. Então, vem aqui comigo na tela que eu vou contar essa história para vocês. Vamos imaginar aqui que a pessoa física falecida tinha imóveis, no valor venal, né, somado de 4 milhões. Valor venal é o valor que é tomado por base para o que as prefeituras cobrem o IPTU. Existe uma diferença entre o valor, não é até uma observação importante, volta aqui rapidinho comigo. O valor venal de referência e o valor venal são dois índices que são utilizados para a cobrança de impostos. Só que o valor venal de referência é tido como ilegal. Então, se algum imposto for cobrado com base em valor venal de referência, todos têm o direito de questionar em juízo e até exigir que o imposto seja calculado, seja ele, TBI ou ITCMD, que esses impostos sejam calculados sobre o valor venal e não sobre o valor venal de referência. Então, muita atenção com isso e ir para cima dos métodos judiciais necessários para poder fazer valer e não fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro do que elas devem. Quer dizer, tem que pagar o imposto, paga, mas paga o imposto sob a base correta. Vamos voltar aqui no inventário. Esses 4 milhões do patrimônio do falecido tem um valor declarado no imposto de renda dele, o valor histórico, ele adquiriu esses imóveis lá atrás por um valor somado de R$ 600 mil. Depois de constituir a ordem familiar e conferir os imóveis, o capital social dessa empresa passou para R$ 600 mil. Por que isso acontece? Volta aqui comigo. O regulamento do imposto de renda permite que haja a entrega de bens para a pessoa jurídica pelo valor ou de mercado ou o valor declarado no imposto de renda. Isso está no regulamento do imposto de renda. Não sou eu que inventei. O próprio regulamento físico, que trabalha, participa dessa formatação do regulamento do imposto de renda e o último regulamento, ele é recente, se eu não me engano, me falo a memória de 2018, permite, continua permitindo que as pessoas físicas integralizem imóveis, componham o capital social de uma empresa com valor histórico, o valor que elas adquiriram esses imóveis lá atrás. Ou, se elas quiserem, elas podem atualizar pelo valor de mercado. Elas podem, é uma opção delas. Então, imagine que nesse momento eles fizeram a constituição, fizeram aquela constituição da empresa, da holding, fizeram a implementação, e o capital social passou para R$ 600 mil. O que acontece com o imposto de renda do senhorzinho que eu chamei de Mateus aqui? Vem aqui comigo. O imposto de renda de 2021 dele, ele declarou R$ 600 mil em imóveis, pelo valor histórico. E o imposto de renda de 2022, ele declarou R$ 600 mil também, só que em cotas sociais. O que acontece se ele falecer em 2022? Vai ter que fazer inventário. E aí o ITCMD vai incidir sobre o valor venal dos bens herdados. E qual que é o valor venal dos bens herdados? Volta aqui comigo. Qual que é o valor de venda de cotas sociais que tem valor declarado de R$ 600 mil? Existe interpretação, existe estudos dizendo que quando você tem uma empresa patrimonial, você tem que fazer o inventário dessa pessoa pelo valor do patrimônio líquido da empresa. E o patrimônio líquido da empresa é a soma de vários fatores. Dentre eles, as cotas, o capital social. Uma empresa que não tenha movimentação, as cotas sociais terem objeto de um inventário, a princípio, essas cotas sociais têm que ser inventariadas pelo valor declarado, que é o valor de constituição, que é o valor histórico. Porque o que está sendo herdado não são os imóveis, não foi a empresa que faleceu, foi o detentor daquelas cotas, que tinha o valor declarado de R$ 600 mil. Então, só na abertura dessa empresa você já tem um ganho econômico importante. Qual é o próximo passo disso? Se não tivesse havido falecimento do senhor, ele teria que passar essas cotas, essas R$ 600 mil cotas para os filhos. Eu já dei o exemplo no estado de São Paulo, em que você pode passar hoje, estou falando hoje, em 2022, mais ou menos R$ 80 mil por ano. Imagina que ele tivesse deixado ali três filhos, três vezes oito, vinte e quatro, R$ 240 mil cotas ele poderia doar em 2020. Vamos imaginar que ele tivesse feito isso antes de morrer. Em 2019, ele doou lá R$ 80 mil, R$ 240 mil cotas para os três filhos. Em 2021, mais R$ 240 mil. Sobrou um pouquinho, em 2022 ele doou tudo. Passou a empresa inteira para os três filhos. Aí ele faleceu. O que que acontece? O que ele tinha declarado no imposto de renda? Mais nada, porque as cotas já tinham sido passadas para os filhos. Precisa fazer inventário? Não precisa fazer inventário, porque não foi a empresa que faleceu. E aí sim, você tem a desnecessidade de você fazer inventário, porque todos os bens foram passados em vida para os herdeiros. E se ele quisesse ter passado todas as cotas para os filhos de uma vez só? Poderia, só que aí ele pagaria o imposto de doação sobre o valor das cotas e não sobre o valor dos imóveis. Tem questionamento em cima disso? Tem. E essa é a parte final da nossa aula, que são os problemas que envolvem a roda familiar. Isso é importantíssimo ter, e eu deixei para último para vocês guardarem bem. E a primeira frase que eu trago para vocês nessa finalização da maratona é que o direito não é uma ciência exata. Todos nós sabemos disso, não é verdade? estudamos sabendo que o direito não é uma ciência exata. Então, o máximo que pudermos fugir das questões que envolvem, não, se fizermos a roda familiar, isso vai acontecer, a garantia de resultado, é complicado trabalhar com isso. Você tem que dar para a família, tem que passar dar para a família, a garantia do trabalho, né? A garantia que vai ser feito um trabalho de reorganização patrimonial, de reestruturação dos bens da família, planejamento de sucessão, implementação, abertura de empresa, registro na junta comercial, na receita federal, nas prefeituras municipais, a atuação nas prefeituras para poder conseguir as isenções dos impostos, no caso da prefeitura e do ITBI. Eventual atuação junto da Secretaria Fazendária Estadual por algum questionamento relacionado ao ITCMD. Depois disso, a atuação na junta comercial para poder fazer o registro do cronograma ou então, às vezes, do ato societário que vai representar a transferência das costas para os filhos, para os herdeiros. E a atuação dentro dos cartórios de registro de imóveis para poder regularizar as matrículas depois que os contratos sociais registrados na junta comercial, que tem força de escritura pública, estiverem prontos para serem averbados, né? Porque esse é o valor, esse é o nome, na verdade, que se usa, averbados nas matrículas dos imóveis. Então, tudo isso pode sofrer questionamentos lá na frente. E temos que estar preparados, mas o mais importante, gente, deixar tudo sempre muito claro, nada por escrito, é, perdão, nada que não seja por escrito, é, nada que, hoje está muito usual, mandar áudio, eu, não é que eu não gosto, mando áudio também, mas depois para procurar o áudio, como é que você faz para catalogar aquele áudio? Que áudio que eu mandei? Quando eu mandei? De repente, passou 3, 4 anos ali de áudios. Para buscar isso aí, é complicado, né? Então, é, é muito importante deixar um documento, deixar por e-mail, bem registrado, o que está sendo feito, qual que é o próximo passo, as consequências, os riscos, deixar o mais esclarecido possível, para que não haja lá na frente, você não me falou, não, eu te falei, está aqui, nós temos que deixar sempre o cliente esclarecido, às vezes acaba esquecendo mesmo, fala que não falou porque esqueceu, né? Então, é muito importante essa dica para vocês. Outra coisa, volta aqui na tela que eu vou mostrar esses problemas todos, nessas aspas, existe um remédio certo para cada paciente, lembrando que rodo de familiar é um vestido de noiva, ele só é ajustado para aquela família e provavelmente não vai servir para qualquer outra, você pode até usar o tecido para fazer uma outra, mas não vai servir, é um remédio certo para cada paciente, é um remédio homeopático, vamos dizer assim, então não tem modelo de rodo de familiar, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, tem a teoria, tem o estudo, mas na prática você vai implementar a rodo de familiar para a família do vizinho da esquerda e vai ser diferente para o vizinho da direita, podem ter certeza disso. Outra coisa, nós temos, hoje convivemos com uma insegurança jurídica muito grande, cada hora você teve ali recentemente uma decisão do STF dizendo que o ITBI não incide sobre o valor dos imóveis, dos bens a integralizar na sociedade e muitas prefeituras usaram isso de desculpa para poder cobrar e também pela diferença do valor que os imóveis são entregues para as empresas, mesmo que obedeçam ali as regras do imposto de renda, dos regulamentos, com o valor que elas determinam que ele tem de mercado, que é o valor venal de referência, que o valor venal de referência é um valor que é instituído pela prefeitura, muitas vezes não conversa com o valor de mercado, um valor muito alto com relação a, não consegue se vender o imóvel que é estipulado por um valor venal de referência de um milhão, não se consegue vender por 600 mil. É muito importante estar atento com essa insegurança jurídica, com essas questões que envolvem o trabalho com rodo de familiar, que é complexo mesmo e por isso que nós formatamos essas oito aulas para que vocês pudessem ter mais dicas, um trabalho mais aprofundado. Posso dizer para vocês que estou há quase duas décadas trabalhando e nunca esgoto, tem sempre coisa nova aparecendo, mas eu espero que eu tenha contribuído com você que já trabalha com isso e talvez mais ainda com você que está afim de começar a exercer parte dos seus trabalhos com rodo de familiar, porque eu tenho certeza, tenho certeza que é uma das áreas mais promissoras, que estão mais crescendo no mundo de direito e eu acho que é essa a ideia do Legale e por isso que nós formatamos, esperamos formatar mais cursos, esperamos que possamos fazer uns cursos ainda maiores, com maior cargo horário para vocês. Mas para isso eu preciso que vocês tragam para nós as ideias, as opiniões de vocês, as críticas para que a gente possa construir cada vez mais aqui no Legale. Eu agradeço muito a participação de vocês e eu vejo vocês no próximo curso. Um abraço!